Uma pesquisa vai identificar as principais barreiras ao acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência e que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Atualmente, das mais de 440 mil pessoas com até 18 anos de idade que recebem o BPC, 68% estão matriculados na escola e o objetivo dessa pesquisa financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é justamente saber os principais desafios para que essas crianças e adolescentes com deficiência permaneçam nos estudos. Ao meu lado, Elíria Credidio, que é coordenadora geral dos beneficiários, de acompanhamento dos beneficiários, tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Elíria. Bom, como vai funcionar essa pesquisa e quem precisa preencher o questionário? A pesquisa deve ser aplicada aos beneficiários de 0 a 18 anos que residem nos municípios que fizeram adesão ao programa BPC na escola. Então, são beneficiários que estão sendo inseridos agora no programa, os beneficiários novos, que devem responder então essas perguntas. O Ministério do Desenvolvimento Social já detectou em pesquisas anteriores quais seriam as principais dificuldades desse público para ir para a escola? Sim, no levantamento que fizemos na aplicação desse questionário em 2009 e 2010, identificamos diversas barreiras, por exemplo, a dificuldade que muitos beneficiários têm de ter um acompanhante para levá-los à escola. Não tem quem leve, por isso não frequenta a escola. A dificuldade do acesso a próteses, órteses, importantes para que eles possam se locomover e estar frequentando a escola. A dificuldade de transporte escolar também. Então, algumas dessas barreiras foram apontadas no questionário. E como o governo federal pretende utilizar os resultados dessa nova pesquisa com novos beneficiários para melhorar esse acesso à escola? O resultado da pesquisa nos mostra, aponta para a necessidade das políticas públicas, de ações que devem ser realizadas, para que essas crianças possam superar essas barreiras e começarem a frequentar a escola e permanecer recebendo o ensino de qualidade. Então, políticas de assistência social, de saúde, de educação e de direitos humanos. Obrigada pela entrevista ao vivo. E vale lembrar que o BPC na escola é um programa que beneficia jovens de até 18 anos que estão na escola com até um salário mínimo. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Ana. Obrigada. Obrigada.